Renato, vamos brindar agora, mudamos de vinho, tchim, tchim, olha a diferença. Hum! Ele tem uma cor maravilhosa, olha que vinho pronto para se beber. Não tem mistério nenhum, um vinho ao padrão brasileiro, fácil, um Daupezol Cabernet Sauvignon. Um vinho especial para pratos intensos, com carnes vermelhas, caças, massas e outros pratos com molhos bem condimentados. Pratos do nosso sul, do Brasil. A gente oferta da Daupezol e da Essen, distribuidora de vinhos. Tu vai acabar gostando de vinho, Renato. Pois é, os churrascos de final de semana. Eu vou ficar fã do vinho, com certeza. E essa é uma das vantagens dos vinhos da Daupezol, que são vinhos muito preparados para você tomar. Não precisa envelhecer, é um Cabernet Sauvignon, mas ele não tem ataque, como geralmente a uva transmite essas características. Renato, eu queria que você desse dicas, sugestões importantes para o público, que não fique só na espera do policiamento público do Estado Municipal, mas que tome a frente também dessa preocupação sua com a sua família. O que você poderia orientar? Sem dúvida, acho que o item segurança hoje, cada cidadão, você que está me vendo hoje, preste atenção. 90% dos casos em que as pessoas são vítimas, depois foram entrevistadas, pesquisadas, e poderiam evitar um assalto, um roubo. Por quê? Porque 90% é o cuidado da prevenção. Então, 10% das pessoas escapam de um assalto, 5% por reação e 5% por sorte. Agora, 90% dos casos podem ser evitados. Por exemplo, no transitar com o veículo, não deixa a bolsa em cima do carro. As chaves, você estaciona o veículo, vai aqui na beira-mar, num local mais escuro. Quer dizer, você vai lá, 6 horas da tarde, está claro, 8 horas, ali perto da Ponte de Cílio Luz, ali tem um local onde muitos viciados em crack. Já virou uma parque da agulha quase. Exatamente. Então, a pessoa vai lá naquelas imediações, naqueles restaurantes, estaciona o carro, 6 horas da tarde, quando é 8 horas está escuro, aí vai com a chave na mão. Então, basta não andar com a chave na mão. Quando se aproximar do carro, ver que não tem ninguém, aí sim tira a chave. Não, mas a 10 metros já dá o clique ali de... E aí fica fácil para o marginal saber que ele tem uma chave do carro na mão, que é carro e é assaltado. Então, 90% dos casos é cuidado e prevenção, e aí a pessoa deixa de ser vítima. Essa é uma realidade. Então, o item segurança tem que ser incorporado no cotidiano das pessoas. Antigamente, as pessoas dormiam nas suas casas, aqui mesmo em Florianópolis, com a janela aberta, daria para dizer assim, uma vida provinciana. Hoje não, hoje o marginal está em tudo que é lugar. Você vai com uma padaria, vai com o troco para comprar o pão ou o lanche, não vai com uma nota de 100, porque ali pode estar um viciado do crack, que só precisa daquele dinheiro, e você pode ser vítima de assalto. É usar o slogan que a gente usa quando vai puxar um bloco. Fique ligado. Sem dúvida. Agora, fica ainda conosco, vamos puxar uma matéria lá do teu estado, Natal, Rio Grande do Sul, o Nelson Assemburg, proprietário da Assembinhos, mas que de lá dá um recado falando como está a comercialização do vinho nacional. Roda Parque Temático Monte Lemos, Rio Grande do Sul. Nelson, já fazem quase 17 anos, desde o momento em que eu tive a sorte de ser apresentado ao Antônio Dalpizol, pela tua pessoa, e que marcava também o início da comercialização da Assembinhos, dos vinhos da Dalpizol. O que você pode relembrar desse momento? Olha, Mansur, foi em 1995, quando nós abrimos a loja em Florianópolis, foi o primeiro contato que fizemos na ocasião, foi com o Antônio Dalpizol, onde começamos essa parceria de representação e distribuição dos vinhos em Florianópolis. Naquela época, nós atuávamos somente em Florianópolis. Bom, isso foi em 1995, esse ano vai fazer praticamente 17 anos isso aí. E nesses 17 anos, a gente acompanhou a Dalpizol, que ela evoluiu muito nos vinhos, houve uma evolução em número de rótulos, que na época eram poucos rótulos, na época não havia nem sequer o espumante. Então, toda essa parte, essa evolução, a gente foi acompanhando eles, e eu acho que é uma vinícola pequena, continua pequena. Ela cresceu, mas ela continua pequena, administrada praticamente para a família. E o trabalho deles é muito bacana. Você pode ver que a Dalpizol foi a primeira vinícola brasileira, das pequenas, na época só existiam aquelas multinacionais, que começou a fazer vinhos finos. Então, as pequenas vinícolas só faziam com os vinhos comuns, vinhos de garafão. Então, foi a primeira. Então, ela sempre foi arrojada em algumas coisas, com o passar do tempo, mas sempre continuou sendo pequena. E, Nelson, qual é o resultado desse teu empenho de comercializar os vinhos da Dalpizol para esse novo mercado brasileiro? São vinhos que, você sabe, que não passam por madeira. O trabalho deles é sempre preservar a fruta. Esse é um trabalho do Dirceu. O Dirceu praticamente começou na Dalpizol na mesma época que nós começamos também. Eu nunca esqueço como o Dirceu vinha fazer as palestras em Florianópolis. era extremamente inibido. Alguns clientes hoje veem ele daquela época e falam isso para ele. Nossa, como você mudou daquela... Era um garoto, praticamente. Era um menino, na época. E o Dirceu que criou praticamente essa linha de vinhos da Dalpizol. O Dirceu, como passou, viajou o mundo muito, porque quando ele foi presidente da ABE, da Associação Brasileira de Enologia, então ele representou o Brasil em diversos concursos internacionais e, com isso, ele trouxe muita bagagem. E ele aplica isso tudo na empresa. Os vinhos da Dalpizol são muito fáceis de vender, são muito fáceis porque agradam muito fácil. Depois que a pessoa toma o Dalpizol, é diferente, porque aí ela diz assim, poxa, mas o vinho brasileiro mudou, o brasileiro está ótimo, está bom. E isso é muito agradável, quando a gente tem essa resposta do cliente na loja. E isso também acontece em restaurantes, quando o próprio proprietário do restaurante, ou o garçom, ou o somelheiro, ou o mestre do restaurante, também conhece o produto e indica para o cliente e vê a satisfação do cliente que o vinho harmonizou com o prato, etc. E é agradável. E, principalmente, quando eu tomo mais grupo, eu estou pedindo outra garrafa. Ontem à noite mesmo, em Bento, eu estive em um restaurante. Fiquei extremamente feliz que vi diversas mesmas de Mandalpizol. E perguntei para o garçom se vinho saia bem aqui. E ele elogiou demais, disse, nossa, eu vim aqui, você é um dos vinhos que mais vende aqui em Bento, nesse restaurante que eu estive. Isso dá uma satisfação para a gente, que a gente está trabalhando com um produto de qualidade. Nelson, obrigado, parabéns por esse sucesso teu e da Regina na comercialização dos vinhos da Dalpizol. Mas vamos voltar agora para o programa. Isso é uma grande preocupação do momento temperado. Mostrar de que maneira o nosso vinho, principalmente, o vinho brasileiro, está entrando na mesa do brasileiro a cada dia que passa. Renato, quero brindar, agradecer a tua presença esclarecedora no nosso momento temperado. Sucesso nas tuas diligências. E convido você a ficar ligado que no terceiro bloco, mais um capítulo das expedições de sabor na Ligúria. Vamos para a Gênova. Fique ligado. Fique ligado.